Música Oi, tudo bem? Meu nome é Caio, eu faço curso de engenharia elétrica na UF. Eu gosto da UF por ela ter facilidade de almoçar e jantar, por um preço muito barato, e ter linhas de transporte gratuitas entre os campos. E eu espero me formar em uns 5, 6 anos em engenharia. É isso aí, obrigado! Música Música